Rudinic História e Projetos pra você deixar sua casa linda de uma vez por todas, certo? Com todos os ambientes, a Rudinic tem sala de jantar, sala de estar, a linha planejada no segundo piso, que é uma loja muito grande, então nós temos o segundo piso onde tem cozinhas planejadas, armários embutidos, área de serviço, banheiros. Tem tudo! E todos os vendedores são projetistas, projeto elaborado na hora pelo computador. É entregar a chave nas mãos deles, eles vão fazer o projeto muito especial, você vai ter uma condição especial de pagamento, como é que é? Com certeza, essa semana, promoção Shop Tour, preço à vista em seis vezes e mais. 15% de desconto. Então vamos dar exemplo de preço aqui? Estante Ventura, padrão, tabaco, marvinho e castanho, seis pagamentos de 380 reais. Seis pagamentos? De 380. De 380 é só vir correndo pra cá e aproveitar, você tem sala de jantar, uma mais bonita que a outra, exemplo de preço, qual que você quer? Com certeza, vamos falar dessa tabaco, sala de jantar Milano, mesa com seis cadeiras e o balcão, seis pagamentos de 360 reais. Seis pagamentos? De 360 reais. Ó, você vem correndo pra cá, não perca tempo, não tem estacionamento com manobrista, pode trazer os seus filhos, tem uma área de recriação pra que eles fiquem aqui. A vontade, dormitórios, área de serviço, cozinha, se você quiser granito, mármores, tem marmoraria própria, quer dizer, é uma prestação só. Isso é muito legal de serviço, né? Um preço bem facilitado, um preço ótimo. Hoje não adianta gastar sola de sapato por aí, venha na Rodinique e você vai adquirir todos os móveis do seu sonho com preço ótimo. Então vamos repetir rapidinho a promoção. Tudo em seis vezes sem juros? Com 15% de desconto. Avenida Rebouças? 2023. Telefone? 3061-2461. Não perca. Aberto até as 10, vem.